Se você está precisando capturar um dito, assista este vídeo que vai te ajudar e muito. Que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, dito sempre é um problema. Você pode ter sorte e capturar um dito sem querer, mas quando você está precisando, itch, ele some e fica muito difícil. Mas o que acontece? Aniante colocou ele faz tempo atrás nas missões especiais de Miltan e se mais me equivoco de Miltan, você tinha que ir atrás e capturar um dito. Não compensa você trocar, se você troca um dito achando que vai valer para a missão, você tem que capturar um dito. Então para quem é canela, é meio difícil. Quem é fly é só utilizar um radar dos que atualmente servem e você vai conseguir um dito fácilmente. Então para essa galera que ainda está procurando um dito, vou te dar aqui algumas dicas. E se você seguir elas, possivelmente você vai ter sorte e vai conseguir esse tan anhelado dito. Para quem não sabe, dito não foi lançado desde o começo no Pokémon GO. Ele teve que esperar um bom tempo, já que ele se transforma e vocês sabem que quando o jogo foi lançado, o jogo não estava totalmente preparado. Mas quando ele foi preparado, ele saiu de um jeito que você capturando algum Pokémon, ele se transformava em dito depois da captura. Anteriormente sempre teve muitos Pokémon que eram ditos. Por exemplo, tivemos a Pidge, tivemos a Jalma. Mas como esses Pokémon conseguiram sua versão Shiny, a partir de que eles conseguem o Shiny liberado no jogo, ele automaticamente para de aparecer dito nele. Então é por isso que hoje já não temos mais ditos na versão de Pidge, nem de Jalma. Porque é lógico, vai que você pega um exemplo, um Pidge Shiny e pum, vira um dito, nossa, que dor. Imagina eu, por exemplo, para mim está faltando um Pidge para fechar minha família Shiny. Imagina eu pegar o Shiny e eu estou feliz e vira um dito, nossa, seria um dor muito grande. Claro que sim, mais para frente, quem sabe, a Nianti faz algo bacana. E um exemplo, pega todos os ditos que ele se transformava anteriormente, que já foi liberado o Shiny. E digamos um exemplo, você pega um Pidge Shiny. Aí na hora da captura, ele vira um dito Shiny. Nossa, seria algo muito, muito bacana. Mas é uma ideia louca, vai que, quem sabe, a Nianti tenha algo diferente para esse dito, o dia que seja lançado na sua versão Shiny. Atualmente, temos no total 14 Pokémons que podem virar dito. Todo mês, tudo mais ou menos, cada vez que tem um evento, pode mudar. Digamos que aqui pode ter um Pokémon, um exemplo, o Gulpin. Mas, se mais para frente, pode ser semana que vem, a Nianti faz um evento e libera ele a Shiny, lembrando, ele automaticamente para de aparecer dito nele. Então, já ele, a Nianti normalmente coloca outro Pokémon ou simplesmente tira ele. Mas tudo bem, olha só galera. Da primeira geração, temos a Venona, Parras e Weedle. Esos são os três Pokémons que podem virar dito da primeira geração. Da segunda, temos a Hornhorn, Remorrei, Spinaraki, Lediva e Hopping. Da terceira geração, temos a Gulpin, Seedon, Whismur, Skitty e Numeo. Da quarta geração, temos a Beedle. E da quinta geração, por enquanto, não temos, já que vocês sabem que a quinta geração foi lançada agora há pouco e tem ainda poucos Pokémon. Mas, com certeza, segundo o que estão falando, é que daqui a pouco vai vir vários Pokémon que vão ser liberados. Então, possivelmente, eles sempre colocam algum Pokémon que vai vir a londito. É só esperar, é só questão de tempo. Mas, tudo bem, por enquanto, são esses 14 Pokémon. E olha só. Então, antigamente, acontecia um bug, que é um exemplo. Gulpin é um Pokémon tipo Veneno. O clima dele é nublado. Então, o que acontece? Dito é um Pokémon tipo normal. O clima dele, para ele estar buffado, é parcialmente nublado. Então, o que acontece? Quando você vê um Gulpin, que era um Dito, no clima parcialmente nublado, esse Gulpin, você vêia com bônus de clima. Veia ele... Então, o que acontece? Você aí, já na hora, já sabia que era um Dito. Para quem não sabe, vou colocar essas duas imaginas aqui na tela. Você, de um lado, está vendo um Pokémon normal. E, do outro lado, com quem tem bônus de clima. O famoso buffado. Então, você vai ver que ele tem um aura em si, em volta de ele. Diferentemente do Pokémon que está normal. Então, desse jeito, você sabia que ele era um Dito. Mas, esse... Chamemos-lo assim, esse bug. A Nianti tirou e já não é mais possível. Agora, por exemplo, vocês vão ver aqui como captou esse Dito. Vocês vão ver que não influencia nada o clima. Então, já era esse... Esse jeito, lastimosamente. Ajudava bastante, mas a Nianti simplesmente removiu essa ajuda que nós tínhamos. Agora, vocês vão perguntar, qual é o jeito mais fácil de capturar o Dito? É lógico. Se vocês estão jogando Pokémon GO, estão no seu dia, na sua casada. E vocês veem, alguns desses 14 Pokémons que eu falei agora há pouco. Vocês vão lá e tentem capturar ele. Por quê? Porque sua chance... Lembre-se, entre mais vocês capturam esses Pokémon, algum pode virar Dito. Então, aí está... Tudo vai haver com sua sorte. Você pode... É igual que um Shiny. Você, de cara, pode capturar o Shiny. Como pode que não, então... Mas, o importante é sempre tentar. Mas, como vocês podem ver esta imagem, Hoje, em minha conta principal, eu já visualizei mais de 200 Ditos. Você está vendo aí muito claro. 200 Ditos. E capturei mais de 100 Ditos. E agora você vai perguntar, nossa, como você fez isso? Será que tem Ninho? Não existe Ninho de Dito. Não existe. Então, você não pode ir simplesmente para um canto e capturar um monte de Ditos, que não existem. Ou como eu fiz isso? Olha, eu fiz com o Goi Plus. Caso você tenha um Goi Plus, caso você tenha um Gocha, uma Pokébola, Esos artefatos que ajudam você na sua cazada, Simplesmente nada custa você deixar ele ligado. Quando você está jogando. Caso você pare de jogar, deixa ele ligado com sua conta. Ele vai capturando algumas coisas. No meu caso, meu Goi Plus, ele é automático. Então, ele simplesmente captura sem precisar eu estar pressionando o botão a toda hora. É uma ajuda muito boa. E desse jeito, eu capturado muito mais, muito Dito. Sempre que eu deixo ele jogando sozinho, quando o Goi Plus vejo, muitas vezes tem um Dito. Então, eu agora não preciso mais. Para quem precisa, é uma boa ajuda, sabe? E outra coisa interessante é que, para quem tem alguma dúvida, será que Dito serve? Será que compensa o parundito? Porque Dito se transforma e copia os ataques. Então, você acha, nossa, será que se eu pego em uma luta contra, digamos, um exemplo, Raikwaza. Raikwaza é fraco contra os tipos Dragão mesmo. Então, se deixar um time de seis Ditos, vão virar esse Raikwaza. Será que compensa ou não compensa? Não compensa, galera. Por quê? Porque Dito copia os ataques. Copia ataque e defensa, mas não copia a estamina ou energia. Aqui se fala assim. Então, o que acontece? Ele não vai dar o mesmo dano e vai sofrer muito. Então, não compensa mesmo. Dito, por enquanto, é um só Pokémon para você completar sua dedos. E a missões, caso você precise de missões, é bonito. Por enquanto, também outra coisa interessante é que não se pode utilizar ele no PVP. Curiosamente, eu acho que seria muito bacana você sorprender seu rival com um Dito. Seria interessante, né? Mas não se pode, então fazer o quê, né, galera? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa um like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho da notificação e me siga lá no Instagram. E outra coisa muito boa que eu quero falar para vocês, se você tem alguma dica para mim, alguma novedade, e falar, nossa, traz isso no canal, faz isso, faz aquilo. Deixem nos comentários, eu sempre tento responder todos vocês. E se é uma dica boa, eu tentarei fazer aqui no canal. Muito obrigado e fui!